Suspeito de estuprar a filha de 12 anos, meu Deus do céu. Essa prisão aconteceu na manhã de hoje em Mamanguape. Atenção, viu que o delegado Silvio Rabelo recebeu a denúncia, fez a investigação, concluiu o procedimento, graças a Deus, com a prisão desse infeliz, que já respondeu pelo mesmo crime de estupro, só que contra outra filha. Eu não tô acreditando. Acompanha comigo na tela. A Polícia Civil de Mamanguape concluiu uma investigação que é puro crime de estupro de vulnerável. O próprio pai estuprou e abusou sexualmente de sua filha menor de 11 anos. Não chegou essa denúncia. Alguns meses atrás abrimos a investigação, concluímos com êxito, indiciamos e representamos pela prisão preventiva do mesmo, a qual foi acatada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. mobilizamos em nossas equipes e prendemos o autor dos fatos nas últimas horas. Ele será recolhido a um dos presídios de João Pessoa. Trata-se de um crime gravíssimo. Nós temos conhecimento que a segunda filha dele também foi abusada. Estamos com outra investigação em curso, em andamento, e ele será responsabilizado criminalmente por todas essas ações delituosas. Meu Deus do céu. Tá aí o doutor Silvio, o delegado, falando. Eu não vou comentar, gente. Pelo amor de Deus. Hoje é sexta-feira, é um dia especial. Meu coração chora de dor com essa notícia. Só digo pra vocês que a gente vai seguir acompanhando, tá? 12h05. Meu Deus do céu.